A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal apresentam Vocabulário do Choro por Mário Sérgio. A música popular, principalmente quando associada à dança, permite grande liberdade de interpretação. Com relação às suas partituras, pode-se dizer, o que se escreve não é exatamente o que se toca. O fraseado europeu que deu origem ao Choro foi modificado à medida que a música se expôs à dança, sempre se adaptando aos novos gingados do brasileiro. E assim a polca foi para o machiste, o machiste foi para o samba, etc e tal. Há regras para a interpretação dos choros? É possível dar exemplos? No jazz, como se sabe, um grupo de duas colcheias é interpretado como uma divisão intermediária entre duas colcheias e uma figura colcheia pontuada, semicolcheia. A segunda nota deve ser, quase uma tercina, sugerindo um compasso composto. A segunda nota deve ser acentuada. Da mesma forma, na música brasileira, uma figura bem recorrente, é uma figura em síncope, semicolcheia, colcheia, semicolcheia, está na sua interpretação entre essa figura escrita e uma que altera de três colcheias. Dentro disso, há uma acentuação e encurtamento da segunda nota. Outra figura característica, sobretudo em palca e choro, um grupo de semicolcheias, enquanto é executado com exatidão em andamentos ligeiros, como em A, como na vida é um buraco do Pixinguinha, tende a ser modificada em andamentos mais lentos, para B, C ou D, como em Chorando Baixinho, de Abel Ferreira. O uso exagerado da figura D induz a um caráter demasiadamente tangueiro. Em Valsachoros, a semínima de sentido anacrústico, como em A, localizada no terceiro tempo do compasso 3x4, pode ser transformada em pausa de colcheia e colcheia, como em B. E um grupo de colcheias, como em C, pode ser interpretado como em D, como em Rosa de Pixinguinha, neste exemplo. Em Mazurcas e Xote Choro, figuras escritas como grupos de colcheias, como em A, ou como colcheia pontuada, semicolcheia, em B, são interpretadas em tercinas, como em C, como em Santinha, de Anacleto de Medeiros, no exemplo. O choro permite outras alterações rítmicas nas melodias, que costumam ser assimiladas pelos intérpretes, a medida que estes vão convivendo com o seu repertório. Dois padrões de 6 e 4 notas são muito comuns. Esses padrões estão em A nos exemplos. Há variações frequentes. Estão em B, C, D, E e F nos exemplos. Essas variações se adaptam melhor em determinados gêneros ou fazem parte de escolhas interpretativas particulares. Com diferentes variações, o Choro Machichado, ainda me recordo, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, e o Choro Sambado, Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim, usam o padrão de 6 notas. O Choro Sambado, Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim, usam o padrão de 6 notas. O Samba Choro, Bolle Bolle, do Jacó do Bandolim, usa variações do padrão de 4 notas. O Choro permite ainda mais liberdade em relação à alteração rítmica dos fraseados. Está aqui exposto um único exemplo, onde a figura rítmica é seguida pelas suas mais usadas variações. Algumas divisões, sem dúvida, se prestam mais a determinados estilos. Quais são os procedimentos melódicos para acentuações e articulações? Fazendo-se outras analogias, é importante sabermos que, assim como no jazz, no bebop, no swing, etc., os acentos fortes do compasso 4x4 estão no segundo e no quarto tempo do compasso. Na música brasileira, em 2x4, esses acentos localizam-se, na maioria das vezes, no segundo tempo. É o caso do samba, do choro, do frevo e outros gêneros. As acentuações e dinâmicas, embora dificilmente marcadas em partituras de choro, são realizadas no sentido de dar maior movimento ao fluxo melódico. As primeiras notas de figuras anacrústicas, nos inícios das composições, como a que é exposta em A e B, costumam ser acentuadas. O choro serpentino, de Nelson Alves, é um bom exemplo. No choro, usa-se bastante o estacato e o meio estacato. Embora na flauta seja bem comum esse tipo de articulação, nos demais instrumentos de sopro, como o saxofone e a clarineta, utiliza-se com mais frequência grupos de legatos para agrupamentos de notas. Tanto as acentuações e articulações em grupos de estacatos e legatos, quanto os aspectos ligados à flexibilidade rítmico-melódica do fraseado, devem estar de acordo com as estruturas rítmicas das bases de acompanhamento, para que resultem no swing apropriado. Uma mesma frase musical em uma palca-choro, mas articulada de forma diferente, pode se adaptar melhor a um samba-choro ou a um choro-bayon, por exemplo. As opções de articulações são muitas e sua realização depende da criatividade e sensibilidade do intérprete. Algumas variações usuais, a partir de um grupo de semicolcheiras. As opções de articulações RAMSAY Quais são as sílabas mais usadas nas articulações em instrumentos de sopro? Outra questão importante de respeito às sílabas comumente praticadas nos instrumentos de sopro para ataques das notas, os conhecidos golpes de língua. Em um grupo de semicolcheias, usa-se em A, para meio estacato, em andamentos médios e lentos, ou seja, a primeira nota do grupo é articulada com TÁ, estando no tempo, contratempo ou outro lugar, e as demais com RÁ. Ou B e C, para estacato duplo, duplo golpe, em andamentos ligeiros. Embora essas articulações sejam muito comuns na flauta, os demais instrumentos de sopro utilizam, nesses casos, no choro, as ligaduras de 4 em 4, de 2 em 2 notas, ou outras variações, como já vimos. A dupla figura sincopada, semicolcheia, colcheia, semicolcheia, tende a ser executada com as sílabas E as ornamentações? Os solistas de choro, têm o hábito de usá-las? São comuns os trilhos, apogiaturas e mordentes no choro. São ornamentos usados em intenções na melodia, como naquele tempo de Pixinguim e Benedito Lacerda. Ou, para destacar, ritmicamente, certas notas, como em Apanhete Cavaquinho, de Ernesto Nazaré. Como se colocássemos acentos sobre essas notas. De acordo com as suas escolhas estéticas, os intérpretes costumam lançar mão de glissandos, como envolvendo de Pixinguim e Benedito Lacerda, e grupetos, sobretudo em andamentos lentos. Tais ornamentos resultam em pequenas variações melódicas e são elementos da improvisação do gênero. Contudo, há de se cuidar com certos exageros desses recursos. Apanhete Cavaquinho